Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Vingadores. Bora lá, que aqui ó, teve que pausar pra gravar outro vídeo, senão o tempo nem ia dar. Beleza? Vamos lá continuar com a ação aqui, que o negócio aqui tá bom. Beleza, é isso que está bom. Vai tornar uma apelação puxa. Apelação bruta esse negócio. Feijão todo o Benton aí. Toma mano. Eu só venço, venço, venço. Sejam todos bem-vindos aí, ó, mais um vídeo ainda hoje. Deu certo, céu, faça sua mágica. Tá tudo bem agora. Bora, galera. Bora, Avengers. O jogo tá bacana, hein, gente. Uma ação frenética. Olha o doido aqui. E aí, doido? Leva a gente pro formigueiro já. Eles precisam da nossa ajuda. Cadê a partícula PIN? Obrigado. Eu vou entregar ela pro Dr. PIN. Precisamos de você nas linhas de frente. Segurem firme. A viagem pode ser difícil. Obrigado. Eu vou levar a partícula pro Dr. PIN. Que lugar é esse? E aí, cara da resistência. O que que tá rolando? Esse aqui é um refúgio perto do formigueiro. Não, parece seguro pra mim. Que lugar, hein. Que lugar doido desse. Tem um de 18 já aqui. Um aqui pra ele. Um aqui pra ele. Olha o País aqui. Um País aqui. País aqui. Um País aqui. Beleza. Tem um de 18 aqui. Um País aqui. Vamos pra esse. Um. Ah, já deu. Um de 20 ali. Um de 20 ali. Um de 21, velho. Um de 20 ali. Um de 21. agora um país aqui agora gostou, estamos ficando top Ok, vamos lá. Homem-homem-homem Homem-homem Boa. 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 Isso não é bom. A máquina da A&M irá atravessar em alguns minutos. Então vamos derrubar essa coisa. Pega. Pega. Mezaíta das pernas. Boa. Boa. Boa, perspective. Boa trabalho. Boa... Boa... Cuidado, está se levantando Ah, deu tempo de correr Ataquem o olho, agora Vai galera, que, 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 que Atentão, está bom, tem só que ficar online Vai no meio As saídas laterais estão super aquiscentes Mirem nela Cuidado, está se levantando Uma olhada Não vai ficar Tchau. 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 Cuidado. Está se levantando. O que é isso? Vamos lá. Tchau. Tchau. Isso. Tchau. 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 Eu não quero é STAR. E agora, concentra-se no olho. Cadê o Zonio? E agora, concentra-se no olho. 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 Mar fragra-se no olho. E agora, concentra-se no olho. Vamos voltar lá pro Quinjet. Voando 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 Aqui estão as partículas que o Dr. Pym prometeu. Boa sorte, Iron Man. Obrigado. Eu vou precisar. Então, o que é essa Star Boost exatamente? Me encontra no Lab Tech, garota. E vai ver com seus próprios olhos. Bom, é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Esse vai ficar curtinho, beleza? Mas nós voltamos na próxima, beleza? Valeu, galera. Até mais. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.